Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa de vir Uma diz que sou um romance Uma diz que sou um romance Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque eu não acho certo o que eu faço Eu quero ver o grito apaixonado dos homens E o grito das mulher que manda neles Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Abre o peito, moça Do outro lado da cidade tem Só ele que me deixa de vir Uma diz que sou um amante Hoje sou um amante Se eu pudesse ficar com as duas Se eu pudesse ficar com as duas Vou ter que fazer só uma feliz Porque eu não acho certo o que eu faço Eu não acho certo o que eu faço Não acho certo o que eu faço Obrigado, obrigado